Ela não era interessada, por isso que ela não ficou amigo da gente, porque tipo, a gente era foda-se ela, ela tá no meio, mas ela tá no meio por aí mesmo. E ela tá criando corrompeu, e ela deu conta de corrompeu, eu já tinha ainda. Ela não tinha essa tensão, ela deu conta de corrompeu, eu já tinha. Tô pensando aqui, que amanhã eu vou ter que lavar cabelo às sete horas da manhã, velho. Eu falei com minha mãe do negócio do Dan ainda? Nem eu. Vocês já puxaram a partida aí? Não, tô te esperando. Tô entrando. Na meia, volta, nossa corrompeu. Minha mãe já sabe, já. Minha mãe nem tá em casa, velho. Eu falei que minha mãe não vai voltar uma hora da manhã. Ela tá. Como é que a gente vai voltar pra tua casa mesmo? Luba. Mária, posso ir na tua casa? Não. Não. Eu levo, deixa eu ver o filme aqui que eu tenho. A gente vê a minha... Eu ia falar um bagulho, só que eu desisti no meio do caminho. Que nome de live mais bosta, hein? Que nome dessa tua live? Qual que é o nome da minha live? Sei lá. Cadê, Pedrinho? Ai, meu Deus. Acho que a minha mãe chegou uma hora da manhã. A gente vai acordar, né? Que tá... Mano, de novo, velho! E aí, eu deixo que eu botei ver se eu morro, velho. Bota... Pronto aí, Pedro Arthur. Ah, eu disse que tava estranho. Ele explica aí quem é quem, velho. Eu sou o Rosinho. Eu sou mais rosa. Eu sou a mulher rosa. Quem? Eu sou a Carl Grimm. Eu sou a Carl Grimm. Mulher rosa. Eu sou a Carl Grimm. E o Dani... Dani Play Lucas, é? Não. Eu sou o Corno. Não, eu sou o Joker maluco. Tu é aquele... Aquele vaqueiro, né? O Dani é o Vaqueiro. Aquela? Sei lá. Quando você dizia, vou desligar porque é a Rosinha. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nenhum. Não tinha lugar nenhum. Não era pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só ouvir metade de você tinha. Não é que eu tinha. É uma cimera pra jantra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei. Muito importante. Tá vendo a gente em mente. Que hamster é esse aí? Nas tuas costas, Pedro? Meu Deus, que negócio ridículo. Que respeito o quê? Me ir atrás da outra. Que dividir seu corpo e a sua boca. E aí? Para ali. Para ali naquele negócio amarelo ali. Por favor, gente. Tipo uma larva ali. Ah, é o vulcão. Eu sou larva. Não, não. Não, não. Eu sou larva. Aquela falta de renderização. Meu também, meu também. Meu rapaz renderizado. Opa. Não cai nesse prédio. Não cai nesse prédio, velho. Cuide nesse prédio. Ah, a peça tá barata não sai da minha teletra no meu monitor. Ninguém quer ver esse prédio aqui que eu tô pronto? Ninguém. Eu ia cair aí, mas vazei. É uma cima, amor. Outra puta. É uma cima, amor. Pô, dá um bosta. Dá um ser amante. E ainda tem senha. Dá um bosta. Dá um ser amante de alguém. Tipo, tu pega, ó, finge Eu tô morando no Pedro Arthur Só que eu fico com a Maria Clara Tipo, sem ele saber É Aí, só que a Maria Clara gostou horrores de mim Eu não tenho nada pela Maria, sabe? É só sexo Não que seja legal Mas deve ser menos paia, sabe? Mas não, paia é pra caralho Ah, sei lá O que é paia, gente? Sexo Tá namorando Sexo Ó, pensa, olha Eu e tu tá namorando Sexo Eu te traio com o Pedro Arthur Sexo Eu não fico curado pelo Pedro Arthur, sabe? Sexo Eu até gosto de ti Só que o Pedro Arthur, tipo, me ama O, o puto mesmo Pedrinho, ó Aí, já vi O rasga ele quando ele dá cara Deita eu de cima Não sei se é o de cima Valeu, Dani Nossa Tu vai levar tiro, Pedro Morri Morri Morri, rapaziada Tomou 31 no shield Voltei, voltei Voltei Para de fazer isso Opa Nós não estamos te escutando Tipo, nesse momento Você pode ter falado Mas tem 10 minutos Nós estamos fazendo Nós já temos feito esse movimento Que você está enxergando agora Cadê? Pedro, para de usar hack Que punho de hack O que que é? Esse negócio transparente aí é o quê? Vocês não acabaram de falar que era hack, velho? Não, velho O Dani estava usando o negócio De ficar invisível O cara está aqui, ó Tem um cara aqui comigo, velho Deu ruim, deu ruim, velho Rasga, Dani Rasga Ai, louco Nem fodendo Nem preciso olhar, mano Ah, morreu de queda, Pedro É porque eu fui pular e fui usar smoke no ar Ah, desiste Desisto Tu não é o Max, não Ega, morrer por queda é Cala a boca, Mari Mas não é que vai ver minha live? Idiotice Mas não é que vai ver minha live Minha live não tem delay Mentira, mentira Não tem Toda live tem delay Claro que não tem Mas a minha é menos Mas tem Então deu uma notícia fake aí já Fake news A do Pedro é 20 Tá tendo muito delay, velho Geralmente é 15 segundos Geralmente é 20 Cala a boca Mas estão falando Aí passam 5 minutos Aí repete a mesma coisa Grande 5 minutos Eu peguei skin que eu gosto desde que eu era bebê Cê não acha que eu é banana? Eu gosto, velho Fala bem a ver Eu gosto não Eu acho estranho banana Eu caí, velho Alô Pedro Eu acho que o Pedro caiu Eu acho que o Pedro caiu Pedro Pedro Ele caiu Nós temos que cair na lava Nós temos que cair na lava Nós temos que cair na lava Ei gente, por favor, faz o que eu pedi É porque você é top É que a lava tem o melhor loot do mapa Maria, Maria, bota uma música aí pra gente Música qual? O nome é... Qual é que é? Que muda é esse tão cruel que a gente vive E o nome dela é... Que muda o quê? É tão cruel esse que a gente... Que muda é esse tão cruel O nome dela é... R. Charleson Eu conheço ele no Tinder Paga do delay Os caras já estão no chão, Pedro Eu acho que o Bolsonaro quer me namorar E eu sou o cara do meu chão Tem cara aí dentro, Jário Tem cara aí dentro, Pedro FUDEOU Que muda o cruel é esse que a gente vive? Que muda é esse tão cruel que a gente vive E a covardia Que muda... Cadê? Ah, me gravei O bloco, velho O outro é ruim, Pedro Relaxa Só tem um pouquinho de recorça É essa aí, gente? É Tá pros ouvidos, mas tá consigo O inimigo vai escutar a sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dó Ô, nós somos dois Que muda é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprimem Vai na paz, irmão, ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu, menor Espero chegar Valeu, menor Espero chegar Não é esse tão cruel que a gente vive Deixa preto Seria melhor Deixa preto Nossa, eu tô ferrada Eu vou ter que... Vocês vão dar uma... É... Vai, né? Vai, credo Deuus Eu sei que eu vou te encontrar Gatinho, gatinho, gatinho Acho que dá pra bater punheta pra ela Gatinho, gatinho, gatinho Merda, eu tô em live, né, velho? Gatinho Gatinho, gatinho, gatinho Que dano, gatinho Eu tava falando, mas meus likes são melhores, hein? Hoje eu tava combinando com a galera lá do... Menor, vamos fazer um torneio de truco Combinando com a galera Igor Aí eu tô indo pra provar lá pra disponibilizar um troféu Pra dupla campeã Tô, 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 tô Tô, 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 tô Nó, vai? Tô, 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 Tô Que a gente vive A covarde Tá bom, gente, tá Muita Tô, 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 Tô Tô, Tô Tô, Tô, Tô Tô, Tô, Tô Tô, Tô, Tô Eu chamei, se ela vai não sair Tô, 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 Tô Música! Isso é um lugar bom, vem de cair rapaziada Ela é do tipo Que não seja degraus Realmente isso do lugar Ela sai na boca Ou degraus Ela é do tipo Ela é do tipo Repete três vezes Foi no vulcão Música Música Uma vez eu caí Uma vez eu caí aqui Não pegar as copas de Arthur Tinha uma arma bicho Só os babaca mano Ah voltei não Ah voltei Ah o drift que eu fiz na montanha Ah papai Ah sim Ah é o daninho Sustou Sustou Sabe o que o tiro pegou? Eee Eee Depois eu boto MC que pôca ronda Ela é do tipo que goza muito de conversar A gente na aula quando fala gozar Ela é do tipo que gosta muito de conversar Ela é do tipo que gosta muito de conversar Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não ficar de p**** Todo mundo tenta derrubar Na minha rua Tinha um filho Tinha um filho Novinha Tinha um filho A gente é muito fichota Puta merda Por que tem 1 hora que o Pedrasto da batata Novinha vai Descendo Subindo Novinha vai Depende Puta que eu falei depende Aaaaah Sustou muito Sustou muito mas você foi rulado Pedra tu quer shieldinho? É Pega aqui Ele ta ful Ele ta ful Não quero shield mano Preciso de shield Me dou shield Ele ta ful Ele ta ful É que eu fiquei nervoso Eu tava em choque O Yoko tocou 3 snipers na mão Coincidência Dani Só com uma sniper uma pessoa chama Ate Que que o Pedri falou? Que Que Eu também to com 3 snipers Por que a gente não vai lá no vulcão matar todo mundo? Qual o sexo mais uau que existe? Casual Casual Não Sexto não ta bom encontrar assim Ah Sexto? Uau Tira minha voa Ah minha deus Essa é boa Ela encabou que eu escutei hoje Ela encabou que eu escutei em anos Ela encabou que eu escutei em anos Vai Alguém tem uma dose aí pra mim Então Talvez eu só Tô com 3 snipers Tinha uma sabe aonde? Tinha uma Tinha uma Não se preocupe que eu to rushando os cara do vulcão Não tem cara no vulcão mano Ah Não tem ninguém aqui bicha Sacanagem Mano vou ensinar vocês como rasgam os caras do vulcão Ah Não tem cara aqui sim Não é não sei onde Mas já JÁ LUTEARO Então é onde bateu Ai ai tem indo embora Tô indo embora já Então deixa Tão indo embora Nós pegar os lutes deles Opa Onde dá só uma balinha neles, Dani? Onde dá só uma balinha neles? Onde dá só uma balinha neles? Merda! Ligaram aqui Não dá pra só uma balinha neles Explalou no meu corpo Não dá pra só uma balinha neles Que me apressa É essa balinha no cu, né? A balinha dela não é tímido Ela é massa, ela é massa, ela é massa, ela é massa Se rivalou no hit, ritmo da p... Vida pra só uma balinha, vida pra só uma balinha, mata pra só uma balinha, ela foi 3, 2 Deu uma balinha, nunca foi 3, 2, 1 Vida pra só uma balinha, ela é 1 Eu vou rajar o cu Eu fui atrás Eu avisei Quando eu não fui ver Ela não foi embora por três O DJ me anunciou Tô muito preocupada A minha desatara A gente tá desmaiada Liga pra essa mão Diga pra essa mão Ela quis transar por três Eu vou rajar o cu Aquela SMG nova Tipo, ela funciona com a R? Eu vou jogar 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 Essa é demais Opa, ele não usa essa mão Que eu vou tirar de rápido Ela deu pra Três Liga pra Eu vou jogar Opa Eu vou jogar Ele não está Eu vou jogar 3 5 4 5 5 5 5 Tô mais perdido que segue em tirotei Tô mais perdido que segue em tirotei Nós temos o Chocotá que é o meu turno... Não, não, não. Ai, meu Deus. Pressione, o que é para a minha família, filho. Nossa que bala, eu falei que eu tô pressionado, 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 ele não vai dar curto com os dois lados, oh não, ele levou pra cá, ele tá na vida, ele tá na vida, o problema não é ele, é o, ai desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, E não quero saber de nada É muito cara, bicho Vai morrer, pedra Acabou a bala, pedra, vamos lá Pô, é muito cara, bicho, caraca Pedra ainda acorda, todo mundo Minha servição tá heriférica Finaliza, finaliza, finaliza F*** Acabou a cara, mano, de onde que... Não tá ouvindo nada Não, eu tretei com o cara infinitamente, mano É isso que, é isso que... E ele, eu voltei, ele se fechou em bagulho, eu me fechei em bagulho, ele pegou minha parede, eu vazei, eu dei uma bala nele, eu vazei, e um... Chegou o 3 squad, tu morreu, aí, eu to bem... Não quero saber de nada, se só é de arma Ela quis transar com 3, eu vou morrer, chameu Como é que dá tanto o cara, bicho, caralho Pedra Arthur, por que tu tá com o Pedro de FPS mesmo, aí? Não, não, isso aí não, Pedro Pedra Arthur Ah, essa roupa é muito feia É pra trás Não, grande música Eu sou uma ilhama, eu sou uma ilhama Eu peguei a mala Faz amor, funciona Fala 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 Coração Caralho E aí Eu tenho um Cala a boca PEDRO Ninguém lembra Só ele Ninguém lembra Só ele Mostra a renderização aqui hein rapaziada Cada um E aí Põe-a E aí E aí Põe-a Ah E aí E aí Se interessar pela minha IT, já que ela é muito interessante, então... Caramba! Seis! O do marido veio! Eu descobri! Bagulho! Caramba... Deve ser! Maravilha! Agora eu vou botar minha conta... Eu só aqui! Pra você! Caramba! Mas... Curto de gra... Caramba! 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 Caramba, só peguei aqui, fiz o seu... Caramba... Caramba! Foi unânime, né, mas aí eu... que é a segunda? Pedro, acho que tu não tá conectando. Foda-se! É um milhão, hein? É um milhão, hein? Te liga... Pedro, a... Pedro não tava na hora. Mas a Maria Duda tava. Onde é que ele sentiu mal aí, Nath? Eu tava aonde? Na votação, considerado o Igor o cara mais cheio da sala. Eu não tava nessa votação, não. Nem, nem, nem. Não quero falar lá, mas tava a Duda Leite, Maria. Eu, eu não tava nessa votação, velho. Agora sim. Conta onde tu tava nessa votação. Pois é, cada um tem seu gosto, mano. Se tu acha ele feio, o povo lhe matou. E dele? Agora, quem ficou indo dos primeiros sabe quem foi? Do quê? Ficou três pessoas empatadas em primeiro. Ah, tá. Deixa eu ver quem foi. Sei lá. Quem? Eu, Noronha e Advinho outro. Ricardo. José Neto. Tá bom. Competi com as pessoas. Ai. Só eu, tipo, eu achava isso é bonito assim. Mas, tipo, eu olhava numa visão que ninguém achava. Que os Reinais eu, tipo, é parso. O Zeto é lindo. Ah, eu descobri que o Zeto não é bonito, ele é lindo. Que música, gente? Que música que eu coloco? Se a turma tiver esquina. Se a turma tiver esquina. Pedro, já sabia o que fazer. De nada, eu quero. Ah, eu mandaria o Lu que eu tudo te ajudo. Não tem vontade de crescindo gatinho, né? Cadê o Dani? Fodei, eu morri. Eu acho que tem bolinha de gude aqui, que eu vou pegar. A Maite já ficou com alguém? Não. Já o que? O que tu perguntou, Pedro? O que tu perguntou, Pedro? Ela já ficou com alguém. Ela ficou... Ela já ficou com alguém ou não? Eu sei porque ele... A Maite é mó bonita, mano. Sai fora, Fred. Eu ficava com a Maite na moral. Se eu tivesse mais velha, eu também faria. Não, pois é. A Maite pegou todos os genes bonitos da família. E o resto ficou com a Maria Clara. Alô, pois. Tu é doido, tu é mina bonita pra porra. Ela não pegou todos, não sobrou nenhum. Peraí. 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 Otário, mano. Peraí, ninguém. A velocidade é alta. Eu vou atrás dessa porra. Eu tô chegando, galera. Os danos que eu esqueci. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Vai se afora. Filha da puta, mano. Se eu morrer bem aqui, velho. Não, velho. Nem fudendo, mano. Não dá pra... ... 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 Que isso? Vamos ali em cima rapidinho Alguém ali em cima mano Fogueirinha natural Tô mais na moral Que me apresenta a Maite Maria? Oi? Me apresenta a Maite Uhum Dá uma vergonha na cara Mano mas é porque tu faz Já faz crião Por que tu me apresenta a ela mesmo? Só me apresenta a ela Ah Não vou nunca Por que? Por que não Maria? Vocês são tudo Tudo Uhum Não gente A menina Uhum Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tem a menina? Deixa a menina viver a vida dela Então Pois é Deixa ela viver a vida dela com a gente Deixa ela viver a vida dela comigo Gente Tomei no cu vei Tomei no cu mano Não se ela ver Não vai viver o caso Você vai agora OUU Minha bola é a maranja Tem que abaixar hoje todo mundo Olha isso Olha onde eu estou Tô em uma mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três meninas. Tô pouco aqui em cima. Ah não! Olha isso! Ah não! Sobe, 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 sobe! Socorro, socorro, socorro! Ligaram aí? Não, não! Acho que eu marco. Ligaram em cima de mim, rapaziada. Coincidência? Ah, é porque nós estamos no mesmo lugar. Os caras não estão me vendo, tá em choque. Eu sou uma aranha. Os caras não estão me vendo, é muito bom isso. É uma delicinha. Só vai no fundo, né? Tu tá vendo esse cara indo pra aí, né? Ah, o cara pulou na hora do abate. Eu coloquei a música errada. Ai! Vai! Mata aí! Ele se liga nesse arco do pai. Pedro quer entrar, né? Tem relays de... Tem mais de... É? Pedrinho, dá pedrinho. O quê? Lá, lá, aberta assim que é bom, né? Mas a... Agora desceu uma bala nesse cara. Caraca! Mano, eu queria muito buscar aquele relays bem errado. Eu só erro primeiro tiro, velho. Que bala, velho. O cara tava parado. Tava parado, não. Ele tava... Tava parado, mano. Tu quer tirar meu mérito, babado? Tu quer tirar meu mérito? Tu quer? Eu quero, velho. Porque eu ia dar mata aí. Porque ele tava parado. Tava parado. Tava parado. Só pra vocês terem noção. Agora aqui na live que tá passando, o papo de pegar a Maitê, velho. Eu falei que a minha é melhor, né? Eu falei que a minha é melhor, né? Ah, eles tão vindo me buscar. Não. Muito jogador de PS4. Que que é? Não. Ou, tá na vida esse aí, Pedro. Ei! Pedro Arthur! Pedro!